Patrão, acertando aqui o terreno, a guia já foi colocada, acertando o terreno para salgar e depois o asfalto. Logo, logo, estamos colocando o asfalto aqui, vai ficar show de bola, ou a José Portela Cunha. Essa obra já está na reta final, logo, logo está entregando a obra pronta. Olha o engenheiro Telco, está supervisionando aqui a obra. A patrão tirando a terra da guia, está nivelar o chão aqui. A patrão tirando a terra da guia já foi colocada, logo, 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 logo. A patrão está nivelando ao lado da guia. A patrão tirando o nivelamento, está fazendo a manobra. A patrão tirando o nivelamento, está fazendo a manobra. A patrão tirando o lugar para a inovação. A patrão tirando o nivelamento. A patrão tirando o es Olha a canalização aqui A patroa ali fazendo o nivelamento da rua Ficando show de bola